Olá, salve, salve, sexta-feira e está começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br. E hoje nós conversamos sobre o Blues Jazz Brasil Festival que acontece em Porto Alegre amanhã. Também temos uma matéria sobre a banda gaúcha Os Replicantes que vai comemorar seus 38 anos com um show também amanhã. E quem faz show aqui no estúdio, quem mostra suas músicas é o cantor e compositor Paulo Romeu. E começamos falando com a Maria Dolores, organizadora do Blues Jazz Brasil Festival, que já está na sua sétima edição e acontece amanhã aqui em Porto Alegre no Parque da Redenção. De volta à rua, de volta aos parques, de volta ao convívio, de volta com essa troca com o público, né Marisa? Tudo bem? Ah, nossa, tudo bem Domício, é um prazer estar aqui, muito obrigada, né? Para a gente é sempre importante divulgar, se não tiver público não tem festival e nós estamos muito animados com essa volta depois de dois anos, porque o primeiro ano de pandemia a gente fez online, no segundo ano a gente optou por não fazer, porque teria que ser online de novo em 2021, porque o objetivo do festival não é só um programa de música, não é um show, é um convite para o público ocupar o parque, fazer seu piquenique, escutar uma boa música, então online é meio difícil a gente fazer isso. Então, fundamental, estar na rua, estar no parque, né, que justamente esse é o propósito e com excelente música. E a ideia dessa vez é marcar realmente esse reencontro, né? Então, pegando artistas que já estiveram no projeto e artistas novos, né? Isso, o objetivo era esse, porque como a gente ficou, né, dois anos, né, a gente sentiu que seria importante, assim, para marcar essa retomada, a gente trazer novos artistas, né, artistas que nunca participaram do festival e também alguns que tiveram uma participação histórica, né, que fazem parte da alma do festival. E aí, para isso, a gente convidou novamente o Stanley Jordan com o Dudu Lima e que vai ser um show, né, diferente, tem outros músicos convidados que vão tocar com eles e o Blues Etílicos, que faz 30 anos de carreira, né, está comemorando esses 30 anos e tem uma convidada, a Taryn, que é uma cantora maravilhosa também de blues e artistas novos, né, que fazem parte da história da música, como o Sonho Imaginário, que a gente já tentou, assim, várias vezes, desde a primeira edição, a gente tentou trazer o Sonho Imaginário e não conseguia, né, porque ele é um grupo que já não se reunia mais e a gente está muito feliz de tê-los aqui com a gente. Bom, e essa edição está acontecendo, né, o Porto Alegre encerra esse percurso, né, apesar de ter artistas e line-ups diferentes, né? Isso, isso, assim, como que são várias cidades que fazem parte desse projeto desde o primeiro ano. Nessa retomada, a gente fez São Paulo, Curitiba e Porto Alegre amanhã na redenção, a gente espera todo mundo lá. Então, a gente vai encerrar essa retomada presencial e, para não deixar o Brasil todo de fora, porque tem gente que fala assim, ah, traz aqui para o Maranhão, traz para a Fortaleza. E aí, assim, então, para poder oferecer uma programação também para as pessoas, né, do resto do país, a gente vai fazer uma versão online, né, e no dia 13 de agosto, que vai ser apresentado pela Paula Lima, um conteúdo também preparado especificamente para esse especial online, que vai sair no canal do festival. Bom, apresentadora mais do que especial. Mais do que especial, foi escolhida a dedo, assim, e a gente já gravou com ela e foi excelente. Eu falei assim, Paula, o ano que vem faz um show de blues no projeto. Ela animou, quem sabe dar certo. Bom, e já, né, pensando um pouco nesse conteúdo do dia 13, ele resgata um pouco dessas apresentações que já aconteceram. Então, para quem está aqui em Porto Alegre, que vai assistir essas apresentações amanhã, o que que já passou por São Paulo e Curitiba, que o pessoal vai poder ver no dia 13? Ah, tá, a gente teve o Hermeto Pascoal, dessa leva, assim, que já se apresentou e que a gente fez essa retomada, o Hermeto Pascoal. A gente teve o Renato Borghetti, que já tocou aqui, que foi, que é fantástico. Nós tivemos uma americana cantora de blues da Califórnia, a Tia Carol, que faz um show maravilhoso. O Edgar Escanduja, um show só instrumental de guitarra. Tem muita coisa legal, assim, vale a pena assistir. Não serão os shows inteiros, né, a gente terá alguns trechos de cada show. É um conteúdo específico para esse dia 13, mas eu convido todo mundo a assistir também, quem vier na redenção, porque o presencial não tem comparação, né? Você participar, você tá ali fazendo o seu piquenique, mas também quem quiser assistir o que aconteceu nas outras, vai poder no dia 13 conferir um pouquinho. Até porque, né, a ideia é ser mais do que apenas as apresentações musicais. Então, tem muito mais coisa acontecendo no entorno dos palcos. No entorno. O festival, ele já nasceu com essa ideia, porque, assim, festival de música, né, o meu marido sócio é música, assim, a gente tem muito evento de música e que tem a cada vez mais. Mas não era só isso que a gente queria fazer. A gente queria fazer um movimento de ocupar os espaços, as áreas verdes e fazer essa integração, assim, da cidade com a música. Então, ele é um festival de blues e jazz, tem oito atrações, mas ele tem mais do que isso. A gente tem uma tenda que oferece programação para as crianças, são atividades lúdicas. Alguém falou assim, vai ter pulo a pulo? Eu falei, não, pulo a pulo, não. Mas a gente tem oficina de malabares, de desenho, de algumas brincadeiras, amarelinhas, resgatando um pouco essa brincadeira de rua também. Escultura com balão. Escultura com balão, pintura, que as crianças gostam. A gente distribui essas cangas, né? São 1.500 cangas que a gente distribui gratuitamente e também fala para o pessoal levar a sua. Se pudesse, a gente distribuir para todo mundo, mas não dá, né? Que vai muita gente, espero. Para fazer o piquenique, a gente dá sugestões de fazer um piquenique. A gente vai ter uma coisa muito legal no sábado, que é um grupo daqui de Porto Alegre, que faz desenhos urbanos. E eles vão fazer o encontro deles no festival. Acho que são mais de 300 pessoas que vão desenhar cenas ali do parque, do festival. Então, assim, a ideia é fazer esse programa. Tipo assim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um programa muito legal com os meus amigos, com a minha família, ao som da música de qualidade. E é isso que a gente espera, né? Que as pessoas tenham essa experiência. Passar um sábado bem bacana ali na Redenção, a partir das 11 horas da manhã. E no dia 13, né? O pessoal que quiser resgatar um pouco dessas sensações vividas, ali, né? Passando no www.bluesjazzbrasil.com. Obrigado pela tua presença aí. Parabéns pelo projeto aí. Seja bem-vindo, Porto Alegre, mais uma vez. Como tu disseste, o Stanley Jordan já está por aí, pessoal. Já está por aí. Já está todo mundo por aí. Está acontecendo a passagem de sol, né? Começou meio dia e meio, vai até às sete da noite. Todo mundo passa o som. Amanhã são só duas bandas. E a gente espera. O evento não atrasa. O nosso atraso é, assim, de 15 minutos, quando acontece alguma coisa e tal. Às vezes a pessoa chega às seis horas. Ah, o que que ainda tem? Terminando o último show. Então, venham na hora e aproveitam. Vai estar um dia de sol. Ou pega o seu chimarrão e vá para a redenção. Ah, a gente oferece água quente para o chimarrão, porque aqui não pode faltar. É o que eu ia dizer. Coisas do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Só que a gente tem lá na tenda a aguinha quente para poder repolar no chimarrão. Ah, então tá. Até amanhã. E até a próxima. Até amanhã. Muito obrigada. Bom, Estação Cultura, dessa sexta-feira, segue com música aqui no estúdio. A gente ouve agora o Paulo Romeu, que lança música nova nesse final de semana. Daqui a pouquinho a gente conversa agora. A gente ouve música. A gente ouve música. Os negros do sul tão chegando com suas guitarras na mão. Os negros do sul tão voltando com sua melhor percussão. Porongueia, porongueia, porongo congada, tá na veia, no coração da aldeia, no ventre da moçada. Porongueia, porongueia, porongo congada, tá na veia, no coração da aldeia, no ventre da moçada. Os negros do sul tão chegando com suas guitarras na mão. Os negros do sul tão voltando com sua melhor percussão. Os negros do sul tão chegando com suas guitarras na mão. Os negros do sul tão voltando com sua melhor percussão. Porongueia, porongo congada, tá na veia, no coração da aldeia. O ventre da moçada, porongueia, porongo congada. Maçambique, tá na veia, no coração da aldeia, no ventre da moçada. Te mexe com esse ritmo e cê é porongada. Assim, mexe com esse ritmo e cê é porongada. Te mexe com esse ritmo e cê é porongada. Se mexe com esse ritmo e cê é porongada. Se mexe com esse ritmo e cê é porongada. Porongada 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 Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Agora a gente fala sobre... Fala que após isso, na realidade, depois de dois anos afastados dos palcos por conta da pandemia. Neste sábado, os replicantes, banda gaúcha, faz show pra comemorar os 38 anos de trabalho. E isso tudo bem pertinho do público, matéria que tu confere agora. Uma das bandas mais clássicas do punk rock brasileiro está de aniversário. Os replicantes completam 38 anos de carreira, com mais de 100 canções e 13 álbuns que o grupo promete homenagear no show comemorativo deste sábado. Tem pelo menos uma música de cada disco lançado pelos replicantes ao longo destes 38 anos. Porque a gente se dá conta que tem alguns discos, por exemplo, nossos que nos shows, no set list normal dos shows, assim, a gente não toca. Na produção recente, destaque para os videoclipes lançados durante a pandemia, como o de feminicídio... E bergamotas. E o que mudou no trabalho do grupo em quase quatro décadas de carreira, Heron é um dos fundadores e relembra a trajetória desde os tempos de contrato com uma gravadora internacional. Os três anos de contrato que a gente teve com a S.A., eu diria que foi a primeira fase da banda. Depois disso, quando a gente continuou com a nossa carreira independente, a gente retomou aquela ideia da filosofia punk lá do início nosso, de fazer nós mesmos fazer as coisas. Então, a partir do momento que a gente saiu da R.C.A., todos os discos que a gente gravou foram discos independentes. Acho que, nesse início, era muito mais focado no punk. A quantidade de coisas que a gente tinha disponíveis nessa época não era tão grande, porque tinha que ter o disco. Agora o trabalho é mais eclético? Acho que sim. Acho também que a maturidade faz com que a gente não ache que a gente tem que se encaixar dentro de parâmetros e de estereótipos ou de, enfim, doutrinas. A gente está pelo anarquismo. A gente não quer ficar sempre na mesma coisa. É chato, né? E o público vai se renovando junto com a banda, que se orgulha de seguir inspirando novos músicos. Acontece com o estado de 18 anos, que vem nos falar até hoje, dizendo, ah, comecei a minha banda por causa de vocês. Eu acho que isso é o maior legado, assim, sem dúvida. O retorno do público também serve de motivação para que os replicantes continuem produzindo. A banda planeja lançar um novo disco e já prepara as comemorações para o aniversário de 40 anos, com direito à turnê internacional e biografia contando a sua história e os segredos da longevidade. Beleza, prazer e fazer música. Isso, isso. Acho que isso é essencial. Enquanto for prazeroso, a gente vai continuar tocando. O show deste sábado acontece no Gravador Pub, em Porto Alegre, às 8 horas da noite. E o Estação Cultura faz agora um rápido intervalo em volta em seguida para ouvir e para conversar com o Paulo Romeu. O show é bem rapidinho e a gente já está voltando. O show é bem rapidinho e a gente já está voltando. Banda negra Pato Alegre Pato Alegre Ao som dos tambores e jexás Filhos do fundo da mata Da mata Tocando Pros deuses Orixás Pra incorporar Um mantra Pra gente Pra iluminar A flor sul Semente Da mesma raiz A força Da natureza Em nossa fé Nossa falange Ovo novo Valange Povo novo Mãe preta Negra África África Ao som dos tambores e jexás Filhos do fundo da mata Da mata Tocando Pros deuses Os orixás Pra incorporar Um mantra Pra gente Pra iluminar Pra iluminar Os caminhos Filhos do fundo da mata Valange Povo novo Eu, 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 você pisa, planta negra Eu, 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 afro-sul, planta negra Banda negra, banda negra, banda negra Muito bem, agora eu converso com o Paulo Romeu, músico, compositor, pesquisador da cultura afro-gaúcha há mais de 45 anos, formador de muita gente aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tronco velho da nossa tradição, que está lançando um novo single e clipe nesse final de semana, satisfação tê-lo aqui no Estação Cultura, ainda mais com o lançamento, Paulinho, tudo bem? Satisfação, Domício, é um prazer a gente estar aqui, trabalho novo aí, né, botando para a rua e com uma moçada nova, assim, me dando toda essa sustentação. Então, muito feliz de estar, essa música aí, Morro da Cruz, está sendo lançada agora e a gente já está com mais três também aprontando, que vai ser o MP, mas, por enquanto, é esse single, né, do Morro da Cruz, que ficou muito legal, gravada lá no estúdio da Pedra Redonda, lá, e com uns músicos feríssimas, né, então aqui o Pedro trabalhou na produção também, a Tamiz gravou de baixo, o Lucas Fê, bateria, André Brasil, de guitarra, e o Feijão, Guilherme Feijão, de Cuica. Esse é o povo que te acompanha também no domingo, hein? É, talvez não estejam todos, é, uma parte vai estar lá, que está todo mundo trampando também, a moçada cada um nas suas correrias, mas, é, a moçada que vai estar lá tocando comigo também. Bom, tu já soltaste, né, já que tu falou, vamos falar um pouco sobre esse EP, tem um EP vindo por aí, isso, Paulo? É isso aí, é, a gente tem mais três músicas que já estão quase prontas, assim, falta pouca coisa, assim, detalhe de gravação, mas é coisa de mixagem mesmo, e masterizar, e aí a gente vai juntar com essa música, né, que é do Morro da Cruz, vai ser um EP com quatro músicas. A gente está pretendendo, né, lançar, talvez até o final do ano, em novembro, mas não sei, se tudo der como a gente está pensando, a gente lança em novembro. Bom, o Paulo tem sempre uma série de trabalhos, principalmente com o AfroSua do Modê, e como é que foi arranjar tempo para fazer isso tudo? A pandemia, entre, tem uma série de fatores da pandemia, mas a pandemia também proporcionou isso, né, um pouco dessa parada... Para se reorganizar. Reorganizar as coisas, a possibilidade de estar com o centro funcionando, o centro cultural funcionando, tendo as oficinas, uma série de coisas, também proporcionou que tu parasse um pouco para escrever e compor, como é que foi, Paulo, para ti nesse momento aí? É, foi assim também, embora também não escrevi muito, não compus muito, fiquei meio travado, assim, nessa pandemia, assim, a nível de compor, sabe? Pensava muita coisa, a cabeça não parava, sabe, de estar querendo, sei lá, com preocupação, né, então... Mas compus algumas coisas e algumas, uma dessas músicas que vai estar nesse EP, as outras eu já tinha composto antes, né, E, mas, para a gente foi isso aí, né, quase três anos parado lá com o Dom Odea, né, tu imagina, né, não só para a gente, para todo o pessoal, né, que frequenta o espaço lá, uma falta enorme da gente poder estar tocando nossos tambores lá e celebrando as nossas coisas, né, celebrando a nossa vida, Mas agora, graças a Deus, já estamos retomando de novo e essa já vai ser agora, domingo, a segunda, o segundo evento que a gente vai fazer, o primeiro foi a festa junina que a gente fez também, foi em julho, foi bem legal também e a gente vai abrindo agora, assim, não com uma lotação, assim, mais ou menos contida, né, tem um número certo, assim, para botar de pessoas e, aos poucos, a gente vai aumentando conforme a gente tiver mais segurança, né, na questão da saúde aí, aí, a gente vai voltar ao normal mesmo, né, mas temos que estar trabalhando já, a gente precisa estar junto agora, principalmente, esses momentos que a gente está passando aí tudo e pré-eleitoral no nosso país, coisas que a gente precisa estar junto aí para poder, né, resistir. Se olhar no olho e se firmar, né, se auto-apoiar. É verdade. Então, o lançamento do clipe, domingo, a partir das 15 horas, cedo já começa o pessoal lá do, que é, do Sambi? Estúdio Trabalhista. Estúdio Trabalhista e Sambi, uma roda de samba ali que começa... Muito legal. Muito legal, que começa cedo, né, e depois, nas plataformas, quando a música vai estar disponível e o clipe vai estar disponível e onde o pessoal encontra, Paulinho? Fala para mim, por favor, tá? Fala. Tudo bem, Domínio? Tudo bem? É, o clipe já está disponível no YouTube e nas plataformas também a música foi lançada no dia 25 e agora essa celebração de lançamento vai ser no domingo. Então, aproveitando o gancho já para pedir para todo mundo seguir o Paulo Romeu Deodoro no Instagram, que a gente vai estar agora injetando aí uma energia na comunicação pelas redes mesmo, até para falar de um projeto de lançamento de DVD de 45 anos da banda Afrosul. Então, vamos conectar, vamos estar sempre... Vamos fortalecer, né, essa rede, fazer essa rede, não só ela, tipo, presencial, né, que é importante nos espaços, num espaço de cultura importantíssimo da cidade, que é o Odomodê, mas também fazer ela chegar o mais longe possível através das redes. Então, Paulo Romeu Deodoro. Paulo Romeu Deodoro, bem sem ponto, sem nada, tudo bem fácil de achar e aí... Tem a página do Afrosul também. Tem a página do Afrosul também. Beleza, e quem quiser comprar o ingresso também, lá pelo Simpla e passa lá no domingo, a partir das 15 horas, no Afrosul Odoma dele, na Ipiranga, 3850. Queria agradecer a presença de vocês, a gente já vai mostrar um pouco dessa música agora, Morro da Cruz, para encerrar o Estação Cultura, lembrando que a gente volta amanhã, não, a gente volta na segunda-feira, né, porque é um bom final de semana para todo mundo, a gente volta na segunda-feira a partir das 6 horas da tarde, mais às 10 horas da noite, tem representação desse programa que você está assistindo agora, aqui por volta das 6 horas, certo? Obrigado a vocês e, por favor, um pouquinho mais de música para nós. Morro da Cruz 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 Tudo em nome de Jesus Manipula a história ainda em nome de Jesus Manipulou a história tudo em nome de Jesus Manipula a história ainda em nome de Jesus Morro da Cruz Morro da Cruz Morro da Cruz Santa Maria São José, Mestre Paraquedas E não foi o Judas que traiu Jesus Eu disse Morro da Cruz É a procissão do morro Morro da Cruz Morro da Cruz Santa Maria São José E não foi o Judas que traiu Jesus Morro da Cruz Seu negão Anão Morro da Cruz Carioca Chiquinho Jorginho da Cruz Morro da Cruz micultura